O Senado retoma nesta semana a votação do projeto da Lei Geral das Religiões que está parado desde 2013. A proposta está na pauta de terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos e declara livre a manifestação religiosa em locais públicos, desde que não atrapalhe a ordem e a tranquilidade, além de prever que o Plano Diretor das Cidades destine espaço para fins religiosos. O projeto foi baseado no texto de um acordo entre o Brasil e a Santa Sé de 2008 e estende para todas as religiões os direitos garantidos à Igreja Católica. Esses direitos incluem representação nas Forças Armadas, prestação de serviços em hospitais, presídios e entidades de assistência social, além de criação e administração de universidades. O relator Marcelo Crivella lembra ainda que o projeto regulamenta alguns dispositivos constitucionais para reafirmar e assegurar o livre exercício religioso, além da proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também na terça-feira a Comissão de Educação promove um debate sobre a implantação de um preço fixo para os livros no Brasil. Foram convidados o ministro da Cultura, Juca Ferreira, representantes do Ministério da Educação, de editoras e livrarias, além de escritores. Na quarta-feira a Comissão de Desenvolvimento Regional vai analisar um projeto que cria normas para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, como forma de promover o turismo e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. Também na quarta-feira a Comissão de Assuntos Sociais vai promover um debate sobre o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal.